Tive alguns problemas pessoais muito fortes, muito sérios, e eu percebi que a única forma de eu sobreviver a tudo aquilo, sobreviver eu, minha família, todo mundo, manter a minha filha, é agradecer o que vinha de positivo. Ou eu olhava para aquilo que estava vindo bom e não me fazia de vítima, e não falava assim, mas só eu que sofre, não, porque todo mundo sofre, todo mundo tem problema, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter doença, todo mundo vai ter algum momento que você vai falar assim, meu Deus, eu estou no buraco, entendeu? O mundo é um caos. O mundo é um caos. Aí você vai ter que olhar e falar, não, calma lá, ir buscando saídas e coisas boas. Quando você aprende a fazer isso, todos os dias da sua vida, e no bom e no ruim, e você entende que aquilo é um fato, aconteceu, mais fácil. E transfere isso para a corrida, é impressionante. A hora que você fala assim, obrigada, sabe, com de verdade, assim, de coração, você fala, meu, você olha para o lado, está todo mundo sério e você está lá vibrando. É porque as pessoas, às vezes, se prendem na coisa ruim, como você mesmo falou. Sim, porque está sofrendo, está doendo. Cara, uma coisa que eu falo muito é a questão da sofrência. Tem gente que já vai preparando a mente, lá vou eu para a sofrência. Você já está buscando o sofrimento, vai buscar o barato na corrida, o barato na corrida de buscar o sofrimento, a dor, é ruim, é ruim. Mas são fases. Porra, como é que vai ficar bom, velho? São fases, porque assim, eu já tive essa minha fase, eu já treinei para provas, assim, antes, se eu soubesse que tinha 32 no final de semana, já ia passando, ai meu Deus. Já vai sofrendo antes. Hoje em dia eu não ligo mais, eu falo, legal, vamos descobrir um lugar, um parque legal, como é que me organizo, como é que eu vou, exatamente, como é que eu vou me organizar para treinar, beleza, vamos lá, legal, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas isso faz parte, né? E principalmente, entender que o treino é a parte difícil, gostoso é a prova, né? Sim, é só uma construção, aquilo significa algo maior. Como é que vocês acham assim? É um pouco límpico que não é sempre claro, acabou, não, é só você pra ver. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma